Baila do Garrafa 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 É o 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 garrafa Na posição vai, vai Na posição instigando Seus caramos e os caras No parque vai Vai trocar de caramba Seu piscino fiel É o garrafa 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 Que é o garrafa Que é o garrafa Drapa, droga do garrafa Isso aqui eu tô pela cena Sem dignóis que é sucesso As praticantes da fora Hoje é dia de serem Doce já tá no esquema Algo não é problema Pode apagar no calcinha Que hoje vai dar a pena No pique, bebê, bebê Pode apagar no macete Hoje a prova da mulher É resistência no pé E oi fala tudo, oi, 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 o Quando tu tá na onda, quando tu tá doidona Tu quer amor selvagem, tu fica taladona Bota a palma da mão no chão e vai tomar couro com costa Bota a palma da mão no chão e vai tomar couro com costa Cuiro com couro, com couro, com couro, com couro, com costa Cuiro com couro, com couro, com couro, com couro, com couro, com costa Tu quer piroca grande, tu não vai estar de praxa Na onda do uísque, vai dar onda na posa Na onda do porcanas, você tá na piroca E o rei fala Você tem duas opções, fica lá Que vai se fechar com os alemães Se é pra ser nosso inimigo, vai ser triste o seu fim Eu vou te mostrar o que nós tem aqui Nós tem 12 AK-47 Só de remetente que tu soma dos moleques Nós tem 12 AK-47 Só de remetente que tu soma dos moleques Nós tem 12 AK-47 Só de remetente que tu soma dos moleques Eu tô fazendo a posição, jogada assim Faz a cana que você tá igual eu amo e meu menino Melhores amigo, pode pôr daquele juizinho Então se vê cara e vem fazendo assim Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando você pagando banquete Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando você pagando banquete Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando você pagando banquete Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando você pagando banquete Faz a pose Faz a pose Faz a pose Fa a pose Faz a pose Tá Faz a pose Cana Vem pereca, malandra, se agama na pica 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 Amor do Jay Uri Amor do Jay Amor do Jay Amor do Jay Amor do Jay Uri 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 Pode vir tranquilo, mas se marcar é aquilo Nós vai te capotar igual nós vai tocar Na troca de tiro, o alemão fica fudido Mais de 50 bico apontado na direção, cuzão Pode vir tranquilo, mas se marcar é aquilo Nós vai te capotar igual nós vai Traxar, 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 traxar Dez a dez comigo e eu desativo até me usar Paro de beber, paro de ir pra pai Largo tudo isso, paro com a sacanagem Mas se ficar me iludindo eu vou te dar o papo agora Mas se ficar me iludindo eu vou te dar o papo agora Eu vou pra R.B. sarra na mulher gostosa Eu vou pra R.B. sarra na mulher gostosa Te peguei de foto no sofá, tu pediu pra não parar Te peguei de foto no sofá, tu pediu não parar Não para, não para, não para Tu pediu não parar, não para, não para Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar Quando tu... Largo tudo isso, paro de ir pra R.B. sarra na bunda Vou te dar, só te tapou na bunda Vou te dar, só te tapou na bunda Só te tapou na bunda Tu vai voltar pra casa, mulher Toda avermelhada Toda maltratada Tu vai voltar pra casa Toda avermelhada Toda maltratada Rapa, 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 Rapa Tchau, tchau